Prezados irmãos e irmãs em Cristo, estamos para realizar mais uma Assembleia dos Bispos do Brasil. E este ano será muito especial porque acontecerá as eleições da Presidência, da CNBB e demais comissões. No espírito verdadeiramente sinodal, iremos refletir, partilhar a caminhada, reavaliar os desafios da nossa missão evangelizadora no espírito de comunhão, no espírito de cooperação. Por isso, queremos pedir as orações de vocês para que o Espírito Santo nos ilumine na tarefa que nos é confiada. Obviamente, vão sempre recordar que cada bispo na sua diocese tem a sua responsabilidade e missão. A CNBB é um instrumento a serviço dos Bispos em cada diocese para a missão e evangelização. Não tem ingerência sobre os Bispos. Mas, claro que nós levamos em consideração aquilo que nas comissões, nas decisões que acontecem da CNBB, algumas orientações são dadas. O espírito serve de comunhão e de unidade. Inclusive, é importante saltar que verdadeira sinodalidade significa caminhar juntos. São grupos eclesiais antagônicos que querem prevalecer um modelo unívoco, uniforme, uma visão única de igreja. Vamos apresentar aquilo que nós entendemos como caminho adequado, ouvir o que o outro tem a nos dizer e, assim, nos enriquecer mutuamente. Por isso, pedimos a todos vocês que não deixem de rezar por nós, para que sejamos fiéis à nossa missão, na comunhão, na unidade, como verdadeiros católicos que somos. E cada pastor em sua diocese traz no seu coração sentimento de procurar trabalhar sempre pelo crescimento de sua igreja particular. Ainda mais, caminhando juntos como irmãos e irmãs, membros da mesma igreja. Uma igreja particular que é uma diocese, dentro dela está contida a igreja universal católica. Da mesma forma, toda igreja católica entende a sua igreja diocesana como essa parte integrante. Essa sintonia é fundamental. Agradeço a todos que rezarem por nós e que a benção de nosso Deus sejam derramadas na vida de todas as famílias. Nossa Senhora, Rainha da Paz, interceda por nós. E Santana, Nossa Padroeira, nos acompanhe com sua proteção. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.